Teu respeita, oh, a nossa rei que cresce Miro, é 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 Cva, vem Ô, cara Ai na Vem aqui, oh, BAH Caralho Não ouvimos o padrinho É Vai Está na frente aqui. Espera, espera, espera. Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos. Vamos! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL dida ok bê a gente então ela está feita ele vai beber Da Magdalene uns pênis um Obrigado, obrigado. Muito obrigado, obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.